Mais um baby Música Falei, aqui é o Alphoguinho E só ensina aqui mais um vídeo para o canal Dessa vez estou novamente aqui no T-Sum Beta Versa 1.10 Cara, vocês já foram demais O último vídeo, e não sei nem como agradecer Valeu mesmo, abraço pra todo mundo Que é novo no canal, valeu mesmo E também cara, estamos chegando aos 7 mil likes naquele vídeo Nem imaginava tanto O link do jogo está aqui na descrição Se você quiser estar baixando o jogo, baixe a dica que você veio pelo canal Se você quer novo no canal, se inscreva Porque são 5 vídeos novos todos os dias aqui no canal E vamos nessa, maluco Nova atualização do jogo, onde agora tem aqui a linguagem Vamos botar inglês, que fica um pouquinho mais fácil Já que não tem o português Mas bora botar a hashtag português lá Vamos pedir português para quando lançar Vamos botar no outro aqui Detalhação no máximo, beleza? Agora está tudo no máximo Vamos ver como é que está o jogo Vamos dar um new game agora Digamos assim ó galera Lançou esse Alpa E eu estou mostrando o novo Alpa do jogo Que é a nova atualização da beta Se quiserem que eu continue fazendo Esses novos updates, novos patch que lançam no jogo Deixem nos comentários que eu trago Sim, e muita gente pediu série sim do jogo E eu vou estar trazendo com certeza série Porque o jogo é fenomenal E quando tiver a versão pronta dele, né? A versão deluxe dele, a versão original Quando tiver todas as coisas... Estamos aqui agora dentro do jogo O jogo já fez o sistema de carregamento E a gente sai no mesmo local O que que tem de melhorias que o pessoal falou? Digamos que agora tem um novo gráfico Tem mais coisa Uma nova linguagem, né? Algumas modificações Uma otimização Eles mandaram falar Lá nos comentários que eu vi das avaliações A função do meu coração estava baixando Porque ficou um pouquinho branco E eu peguei um pouquinho de radiação O pessoal respondeu Quando você baixar o jogo E ficar na tela do Unity Em load infinito Não carregar o jogo, né? Na verdade Você desliga o seu celular Faz o sistema de reiniciamento Ah, eu achava que era alguma coisa Que eu estava perdendo Mas a galera deu muitas dicas no jogo Como o jogo beta A galera já está gostando bastante E o pessoal deu bastante dicas Eu estou com algumas coisas agora aqui Que a gente sai com uma pistolinha Olha só Equipamos uma pistolinha E saímos aqui com uma pistola Que pistola é essa aqui? Vamos recarregá-la aqui, ó E já saímos bem Tendo uma pistola Acho que no jogo sobrevivência É ótimo, né? E vamos estar vendo Se tem algumas coisas aqui por dentro Opa, não está subindo por aqui Vamos... Aí, tem que botar para correr Para nós estar subindo Tá, vamos pegar aqui esse armariozinho Vamos entrar aqui, ó Não, entrar não Na verdade pegar aqui Ah, aqui também tem AK Vamos pegar aqui Opa, pegar a munição da AK Nem adianta Acho que são as mesmas coisas Vou tentar não andar por esses locais Que eu já andei Aqui tem um radinho Que eu até citei no vídeo Vamos deixar um pouquinho mais sensível Ela já está sensível, né? Ela já está bem sensível aqui Vamos fechar Mas tem um radinho aqui Um radinho à pilha No meio dessa guarita Isso aqui é uma guarita Onde é que fica o guarda, né? Olha a musiquinha Parece de tanejo O cara fazendo ali, ó O cara ali com o violão Vamos ver como é que está Nossa mira aqui, ó Vamos ajeitar aqui Vamos dar um HS tremendo, velho Ó, vocês podem ver Uma coisa que eu achei ruim no jogo A bala primária Você vai errar com certeza Pode ver, eu posso Só se eu mirar um pouco Não Vamos deixar mirado Eu vou dar um tiro aqui Pode ver que não vai certeiro Onde é que está mirado, ó Nem um segundo Tem que dar dois tiros em sequência Daí vai, ó Igual AK-47 AK... Eu equipei? Não, não equipei Vamos equipar aqui A AK-47 Ahn... Digamos assim AK é uma arma que tem um recolho muito alto, né? Quando você segurar Você tem que controlar o recolho Eu jogo muito isso aí Esse gol, então Eu sei algumas coisinhas básicas Assim, ó Que é lá A gente dando um tiro certeiro Que é o deixar miradinho aqui, ó É de boa a gente acerta Mas pode ver, ó Tem que dar dois tiros em sequência Para nós acertar Ó De primeira não acerta É uma coisa um pouquinho ruim do jogo Pelo menos da arma que eu achei Olha Mas vamos ver se tem alguma diferença Com a mira ativada, ó Mesmo assim, ó, galera Deixa eu deixar ativadinho aqui a mira, ó Até que com a mira Digamos, tem uma precisão melhor de tiro Olha só Comparado Sem a mira Deixando normal assim Parece que dá uma precisão Pode ver a mira aqui Na segunda bala eu sempre vou acertar A coisa que eu notei no jogo Não sei se a galera também notou Mas a coisa que eu notei Esqueci de falar no vídeo, né? De falar aí pra vocês E a galera falou pra olhar bem perto dos tunel Que vai ter O pessoal brincou lá com a salsicha Porque tem a salsicha Nem vão pegar essa arma aqui E... E... Pra comprar Eu tô com 10 mil Eu já consegui comprar Algumas coisas Que aquele personagem Que tem lá A galera também Levou um susto O pessoal tem várias dicas Valeu pelas dicas Então vamos esperar Pro jogo lançar Uma coisa que Eles podiam melhorar Esse sistema De mexer a câmera, né? Podia ter Um analógico Igual esse aqui do canto Pra tá andando Olha só A gente tem esse analógico aqui Vamos botar aqui Pra nós tá correndo, ó A gente tem um analógico E vamos tá vendo A galera falou que tem mais coisas Que eu esqueci de estar explorando Porém eu não vi se tinha mais coisas Vamos tentar ver Se tem alguma outra coisa Que eu posso estar explorando Aqui no game O jogo tá em Alpa Beta, né? Tem poucas coisas Ó, tem uns tunel aqui Será que tem mais coisa pra cá? Tem umas construçãozinhas por aqui É bom passar pra pegar Alguns alimentos Então eu já vou ficar com fome Igual o que aconteceu Naquele vídeo No último vídeo Eu gravei Esse aqui é o segundo vídeo Você que não assistiu o primeiro Vai tá deixando o link Aqui na descrição Tem esse armáriozinho Acho que eu não passei nesse armário Eu tenho quase certeza Que eu não passei por aqui Aqui tem mais munições de AK-47, né? É de AK ou não? Acho que não é de AK Eu nem peguei Não, acontece de AK Será que já acabou a de AK? Eu não vi Pior que eu não vi mesmo Se eu já tinha pegado Tem um personagem aqui Ó, o cara quase deu um susto A gente não pode atirar nele, né? Pode ver Eu vou tentar atirar E o tiro não pega nele Pode ver, ó O tiro não pega nele Porque a mira tá em verde Quando a mira tá em verde Quer dizer que nosso amigo Pode ver Se eu puxar pra cá, ó Já ficou preta Mas se eu deixar a mira fixada nele Dá pra ver Que ele não é inimigo Dizer que é amigo nosso Vamos pegar só umas linguiçinhas Só um cichinho aqui, ó Uns bacon O pessoal falou bastante Tem umas 7,62, né? 9 milímetros Acho que é 9 milímetros Vou ficar com a pistola Como a pistola Acho que eu não tinha E eu consegui utilizar Outra metralhadora Que tem naquele armário Lá da guarita, né? Na parte de cima Na verdade na parte de baixo, né? Aquele Aquela metralha Eu consegui utilizar sim Eu consegui pegar Alguma munição pra ela E aqui pra cima A gente morre, né galera? Olha só A gente vai morrer, eu acho Vamos tentar subir um pouquinho Aqui, ó Ó, já vamos morrer Pode ver A radiação Esse é o barulho de radiação Qualquer jogo Que tenha radiação ativada Esse que seria o barulho De radiação, né? Parece um gemido De... Não, parece mais eletricidade, né? Igual um Chernobyl, né? Que tem muita radiação Eu olhei um vídeo lá Do Você Sabia Que eles falam lá Sobre a radiação Ó, já vou pegar Bastante aqui, ó Então eu tenho que ir Meio que de ladinho Aqui nessa construção Aqui, ó E girar aqui pra dentro Ó, galera Ah, tem um outro lado Que a gente também pode Estar entrando por aqui Eu achava que era Uma casinha meio que de lado Mas é meio que um galpão Que tem aqui E é um pouquinho ruim Pra mim estar girando a câmera Como eu falei Tem mais coisa aqui pra direita? Não, não tem nada Só pra esquerda tem um Um baú, né? Um baú aqui Mais retangular Uma caixona, né? E temos uma Metralhadorinha de bolsa Vamos dar uma desequipada Nessa aqui, ó Vamos tirar e vamos pegar Essa metralhadorinha aqui, ó Que é uma MP9? Não sei se é MP9, não Mac 10? Não É muito aqueles armas Digamos que Naqueles jogos muito antigos Tipo Medalha de Honra, né? Parece muito Tinha muita arma desse jeito aqui, ó Vamos dar um recarregar nela E vamos ver como é que é os tiros dela Ô, louco Ela é bem precisa no tiro É bem boa A pistola também é AK-47 A gente sabe como é que é Porque eu já testei Aqui Tuasland Será que é o nome desse local? Vamos estar esperando Pelo jeito não tem novas coisas pra lá, ó Vamos ver A galera falou Que bem nesse tunel Que tem atrás de mim ali Que eu passei Tem sempre bastante coisa Que eu posso estar pegando Tem aqui alguma coisinha E jogar Parece uma mala É uma mala Aqui Algumas coisas de documento Será que dá pra estar pegando Isso aqui, ó Militar box Ah, é mais uma coisa de suprimentos De primeiros socorros De alimentação Não tem nenhum magic kit Nada Mais alguma coisa De socorros Que é Tá com fome Tem ali um baconzinho também Tem uma comida enlatada Mas pessoal Foi mais um vídeo aqui de Tessum Se você quiser que eu traga mais vídeos Sempre que tiver atualização Que eu traga um pequeno vídeo assim Mostrando o patch que veio do jogo Já deixa o like Bora deixar a meta de 5 mil likes Para o próximo vídeo Não pro próximo Bora deixar mesmo Essa meta Pra nós estar continuando aí Com os vídeos Que são vídeos muito bacanas Eu gostei muito do apoio Que vocês deram No primeiro Eu quase nem acreditei Quando vi que vocês gostaram Bastante do jogo Muita gente pergunta Ah, foguinha É só esse no jogo Galera É isso que tem na beta Eles pegaram umas coisinhas Que vai estar vindo No final do jogo Não tem data O jogo é pra ter multiplayer Imagina a gangue dos foguinhos A gangue do nosso canal Lá jogando Eu acho que vai ser muito da hora A gente fazer Digamos que uma gangue Lá no jogo No multiplayer, né Então se vocês quiserem Que eu crie uma gangue Quando tiver no multiplayer Deixa nos comentários Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não se esqueça De deixar o seu gostei Se puder pegar esse vídeo E adicionar os seus favoritos Ajuda demais São cinco vídeos Nos outros dias aqui no canal E tchau